Ele Sopra É o Espírito Santo de Deus É o Espírito Santo de Deus Foi Jesus que soprou sobre os onze no dia feliz em que foi para o céu E seu sopro divino foi tanto que pôs Nos onze o Espírito Santo É o Espírito Santo de Deus 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 Ele faz a cabeça da gente, ele toca na mente se a gente deixar Ele vem, ele sofre, insistente, ele é tão convincente, ele sabe tocar Quem não sente essa delicadeza não sabe a leveza de ser e de crer É o Espírito Santo de Deus 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 Lá na Bíblia se lê todo dia que Deus não iria deixar de falar O amor de Jesus é o recanto que põe na gente o Espírito Santo É o Espírito Santo de Deus 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 É o Espírito Santo de Deus